O que é o gênero? O que é o gênero? Cada livro que você escreve tem desafios próprios e no momento que você consegue vencer esses desafios, ou pelo menos luta contra eles, isso aparece no texto, o livro seguinte ele incorpora os ganhos que você tem a partir dessa luta. Então eu não vejo meus livros, nenhum livro meu eu vejo propriamente como um rompimento em relação ao anterior, aos anteriores, eu vejo como uma espécie de continuidade. Isso não quer dizer que eles tenham resultados parecidos ou às vezes até estrutura e linguagem parecida, mas eu tendo a ver a minha chamada obra de vários livros em sequência, pelo menos quando eu lembro do que eu escrevi, porque eu não releio muitos livros, mas eu tendo a ver eles como uma coisa mais contínua do que com grandes movimentos de mudança nessa trajetória. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí